Olha, esse primeiro leilão será para a compra de até 300 mil toneladas de arroz importado e vai ser realizado em formato eletrônico, por viva voz. O edital proíbe a aquisição de arroz aromático e define algumas regras. Por exemplo, o produto deve ter aspecto, cor, cheiro e sabor característico de arroz beneficiado, polido, longo, fino, tipo 1 da safra 2023-2024. Além disso, deve estar em embalagem com capacidade para 5 kg, transparente e incolor. A medida provisória, assinada no início de maio pelo presidente Lula, libera em caráter excepcional mais de 7 bilhões de reais para a compra de até 1 milhão de toneladas de arroz importado que deve chegar ao consumidor com preço tabelado de 4 reais o quilo. A compra será feita pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar por meio da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O arroz, que terá a logomarca do governo federal, vai ser vendido diretamente a mercados de vizinhança, supermercados, hipermercados, atacarejos e outros estabelecimentos comerciais. O objetivo é minimizar os impactos, como você disse, das enchentes no Rio Grande do Sul, já que o Estado é responsável pela produção de 70% do cereal consumido no Brasil. Mais informações sobre o primeiro leilão estão disponíveis no site da Conab.